Pedi para vocês também, gente, que é muito importante, e sim, pesquisem sobre o coronel Carlos Brilhante Ustra, o torturador de Dilma Rousseff, Silvana Cristina, lembrando aqui para a gente saber da história da ditadura. Gente, além do Folha Democrata que eu estou editando aqui, é muito importante, nós estamos com... Eu tenho um canal de game chamado Drops de Jogos, lá também nós somos progressistas, e eu faço lives lá conversando com vocês, eu vou deixar o link no nosso comentário para vocês acompanharem, e também vou projetar aqui na tela, gente, eu faço vídeos de gameplay, é muito importante a gente discutir justamente games, inovação, tecnologia, porque eu entreguei uma cartilha de games para o Lula. A inscrição é gratuita, gente, vão lá, escrevam-se, tem 151 pessoas aqui acompanhando a nossa live, e eu fiz um corte também explicando, eu faço lives lá e no canal do Bem-vindo Siqueira abordando games, e eu fiz um corte lá falando sobre a entrega da cartilha para o ex-presidente Lula, acho que é legal mostrar para vocês como é que foi um pouco desse encontro aqui, e também com o Guilherme Boulos, vamos lá. Uma aba aberta no assunto que interessa para vocês já ficarem por dentro, olha só o Instagram do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e vamos falar um pouquinho desse encontro do comitê e da cartilha Lula Play. Gente, texto aqui do nosso querido ex-presidente Lula, candidato franco favorito nas pesquisas eleitorais, videogame não é apenas entretenimento, mas é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Gamers apresentaram propostas para o programa de governo nesta quarta, para pedir políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. O grupo entregou a cartilha Lula Play e sugeriu o fortalecimento do mercado nacional de jogos digitais, a criação de cursos técnicos e de ensino superior para que cada vez mais homens e mulheres possam desenvolver esse setor. A América Latina é a região onde mais cresce o número de jogadores e de jogadoras online e o Brasil é líder no continente. Acho que está indo bem aqui a transmissão. O post teve aí 120 mil curtidas. Muito legal o que aconteceu nessa iniciativa que a gente está acompanhando aqui e que eu vou explicar para vocês alguns detalhes. Vou falar também dos boas assistentes. Essa foi a entrega da cartilha, gente, que foi muito importante. Vocês podem participar da cartilha Lula Play. Ela é um anexo do plano de governo. Vocês podem assinar de graça nesse link que eu coloquei aqui para vocês nos comentários e também fazer sugestões num e-mail oficial da campanha. O Lula está pensando em empregos para jovens, em trazer realmente o jovem para justamente fortalecer a economia criativa e tudo o que a gente pode fazer nesse próximo ano. Lá no canal do Bem-vindo Siqueira, eu também abordei a entrega que a gente fez da cartilha. A gente teve uma reunião mais longa de 40 minutos com o Guilherme Boulos. E eu abordei isso numa live que eu falei com eles por lá. Vou mostrar para vocês aqui antes da gente fechar a live que isso é muito importante aqui para vocês entenderem o que está rolando nos bastidores e o que eu estou fazendo além da Folha Democrata que vai ser o seu veículo de notícias aqui para você ficar muito bem informado. Deixa eu pegar aqui justamente essa reunião que a gente teve lá com o Boulos. Vou colocar aqui o vídeo no ponto. Vamos lá. dia 15 de setembro, pouco menos de um mês depois, nós entregamos a mesma cartilha para o candidato a deputado federal, Guilherme Boulos, do PSOL. Ou seja, a cartilha e o comitê Lula Play, eles são suprapartidários. Nós somos progressistas, somos antifascistas, somos anti-Bolsonaro. E a gente entregou ontem a cartilha e conversamos por 40 minutos com o Guilherme Boulos. Eu fiz uma materinha a respeito disso e gravei alguns vídeos com o próprio Boulos. O Boulos também gravou um vídeo de campanha falando sobre a nossa cartilha. Fala, Sabrina Leman, fala todo mundo que está nos acompanhando. E eu quero mostrar aqui o vídeo que eu gravei com ele. Tem alguns cortes no vídeo, mas é legal para vocês acompanharem. Vamos ver aqui. Guilherme, você recebeu a cartilha Lula Play na manhã de hoje. Conta para a gente o que você achou. Ó, gente, foi um momento muito legal ter oportunidade de conversar com representantes de gamers. Essa cartilha traz uma proposta estruturada, não medida demagógica. Fala, ah, baixei um posto aqui, eu não sei o que e tal, como a gente tem visto acontecer. Uma proposta estruturada para fortalecer o mercado gamer, para fortalecer tecnologia local, a soberania no Brasil. E tem mais um trecho aqui que eu gravei com ele também, falando mais um pouquinho a respeito da cartilha. Comentar valores de diversidade contra a intolerância no mundo da comunidade gamer. Então, satisfação enorme aqui, meu compromisso com a pauta que está aqui na cartilha. Muito bom. Guilherme, como vocês viram, tem um compromisso aí de pelo menos levar, pelo menos, parte das demandas, as demandas que competem ao poder legislativo. E eu vou voltar aqui para a minha tela principal para falar um pouco para vocês. Ele gravou também um vídeo de campanha que a gente conseguiu reproduzir nas nossas redes. E vou mostrar aqui para vocês que é bastante bacana. Fala, Fabiano França. Fala, Damásio Lourenço. Bom dia, bom dia. Queridíssima, que já está aqui nos acompanhando. Vamos ver o vídeo que o Boulos gravou para a gente lá. E depois eu vou dar mais alguns detalhes da reunião. Escrevi um textinho a respeito disso. E aí eu consigo dar detalhes para vocês do que aconteceu. Deixa eu voltar aqui a minha tela. Vamos lá que o OBS é um pouquinho mais complicado. Vamos voltar do começo. Pronto, vamos lá. Oi, gente. Hoje eu tive um encontro com um grupo de gamers que apresentaram uma plataforma para o setor de games no Brasil. Que é um setor que gera milhares de empregos, uma economia criativa, mas que... Infelizmente, apesar de toda a sua capacidade de criação, de muita gente boa, muita gente jovem fazendo desenvolvimento de games, isso não está sendo valorizado aqui dentro. Não tem política de fomento, não tem política pública para o setor e a turma está acabando sendo levada lá para fora, onde tem valorização. Opa, acho que está carregando aí. É uma proposta de pauta legislativa, de pauta inclusive também para o Poder Executivo, para que a gente possa valorizar a criação, essa economia de criação de games aqui no Brasil. Com compromisso com a pauta. Esse foi o Guilherme Boulos, gente, que conversou lá com a gente e aí eu mostrei esse vídeo que eu gravei lá para o canal do Bem-vindo Siqueira. São iniciativas importantes que a gente também está trazendo aqui para a Folha Democrata. Obrigado, Sandra Araújo, pela excelente contribuição. Já fechamos melhor aqui a nossa live. Lembrando, gente, notícias da manhã, segunda a sexta, às nove da manhã. Vida longa e próspera, gente. Bom dia para todo mundo. Bom café da manhã para quem ainda não tomou café e eu ainda não tomei café da manhã, gente. Até mais. Tchau, tchau.